E olha só, o Centro de Meteorologia de Sergipe prevê chuva com trovoadas nos próximos dias aqui no estado. Segundo o meteorologista Overlan Amaral, amanhã tarde pode chover no centro agreste, oeste e no alto sertão, além do extremo sul. A instabilidade climática é em decorrência do sistema climático que está provocando chuva forte lá em Salvador e no recôncavo baiano. Um homem foi assassinado dentro de um ônibus do transporte coletivo no centro de Aracaju. Segundo a polícia militar, a vítima foi perseguida por dois homens. Para fugir, o rapaz entrou no terminal de integração e tentou se esconder no ônibus, mas foi alvejado. Após o crime, os assassinos fugiram e não foram localizados. Um dos condenados pelo assassinato do vereador e sindicalista Carlos Gato foi localizado pela polícia civil. José Newton dos Santos foi preso em Tobias Barreto em cumprimento a mandado judicial. José Newton foi condenado a sete anos de prisão. O crime aconteceu em setembro de 2001 em Pedrinhas. O sindicalista Carlos Alberto Oliveira Santos, o Carlos Gato, foi morto com vários tiros. Ele atuava no combate ao trabalho infantil. Dois homens foram presos pelos policiais civis do DENARC, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Luzia, em Aracaju. Com eles foram apreendidos mais de 120 quilos de maconha, um quilo e meio de tablet de cocaína, além de uma pistola. De acordo com o delegado Oswaldo Rezende, Douglas Lima tem três condenações por roubo e falsa identidade. E o Edmilson Júnior usava tornozeleira eletrônica e tem quatro condenações criminais, uma delas por tráfico de drogas. Eles faziam a distribuição da droga para outros bairros aqui da nossa capital, né? Embalava a droga, maconha e cocaína, a droga era pesada, utilizando-se para tanto dois carros que também foram apreendidos.